Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a fazer esse modelo de anel de miçanga, super fácil, fica muito fofo. Dá pra você fazer assim, cor única, ou dá pra você colocar mais cores aí, né? Usar mais cores de miçanga, fica super legal. Então, já convido vocês, se inscrevam no canal, tá bom? Pra não perder nenhum vídeo por aqui. E vamos aos materiais! Nós vamos usar miçangas número 9 barra 0, eu tô usando aqui essa marca preciosa, que elas são mais certinhas, a qualidade é muito melhor, tá bom? Pra quem tá perguntando aí onde encontrar, vocês compram facilmente pela internet, é só digitar aí no campo de pesquisa. Miçangas, marca preciosa, número 9 barra 0, tá bom, pessoal? Eu vou usar nessas três cores aqui, azul, laranja e verde. Vamos usar também fio de nylon, eu tô usando 0,20. Pode cortar mais ou menos uns 50 centímetros de fio. Pra começar, nós colocamos cinco miçangas azuis e uma miçanga laranja em uma das pontas. E vamos entrelaçar o fio na miçanga laranja. Agora, em cada uma das pontas, a gente coloca duas miçangas laranjas, levo até o final, coloco uma miçanga verde e entrelaço na miçanga verde. Agora, em cada uma das pontas, eu coloco duas miçangas verdes, levo até o final, e coloco uma miçanga azul pra entrelaçar. Agora, eu coloco duas miçangas azuis em cada uma das pontas, levo até o final, e coloco uma miçanga laranja pra entrelaçar. Agora, eu coloco duas miçangas laranjas em cada uma das pontas, levo até o final, e coloco uma miçanga verde pra entrelaçar. Agora, eu coloco duas miçangas verdes em cada uma das pontas, levo até o final, e coloco uma miçanga azul pra entrelaçar. Então, eu vou repetir esse passo aqui, até dar o comprimento do meu anel. Aí, você vai fazendo e vai medindo aí no seu dedo. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Bom, terminei aqui o comprimento do meu anel, agora a gente termina com uma verde, que é essa sequência, né? Depois da verde, vem a azul. Então, em uma das pontas, a gente coloca duas miçangas verdes. Nessa ponta que a gente colocou as duas miçangas verdes, A gente vai passar essa mesma ponta nessa miçanga azul aqui do meio, ó. Vai ficar assim. Então, percebam que tem quatro miçangas no fio, né? Agora, ainda nessa ponta aqui da esquerda, a gente coloca duas miçangas verdes e entrelaça na segunda. Vai ficar assim. Agora, essa ponta aqui, que está virada pra baixo, nós passamos aqui na próxima miçanga laranja aqui. E nessa ponta aqui, que está pra cima, a gente coloca duas miçangas verdes e uma miçanga laranja. Então, duas verdes e uma laranja. E vamos entrelaçar na laranja. Vai ficar assim. Aí, essa ponta aqui, que está pra baixo, nós vamos passar nessa próxima miçanga laranja aqui de baixo. E na próxima, a miçanga azul. Vai ficar assim. Agora, nessa ponta aqui de cima, a gente coloca duas miçangas laranjas e uma azul. Ó, duas laranjas e uma azul. E vamos entrelaçar na miçanga azul. Vai ficar assim. Agora, essa ponta aqui, que está virada pra baixo, vamos passar nessa próxima miçanga azul. E na próxima, a miçanga verde. Vai ficar assim. Agora, nessa ponta de cima, a gente coloca duas miçangas azuis e uma verde. E vamos entrelaçar na miçanga verde. Vai ficar assim. Essa ponta aqui de baixo, vamos passar nessa próxima miçanga verde de baixo. E na próxima, a miçanga laranja aqui de baixo. Vai ficar assim. Aí, na ponta de cima, a gente coloca duas miçangas verdes e uma laranja. E entrelaça na próxima miçanga laranja. Agora, a ponta de baixo, a gente passa na próxima miçanga laranja de baixo e na próxima miçanga azul aqui de baixo. E aí, na ponta de baixo, a gente passa na ponta de baixo. Agora, a gente segue a sequência. Quando a gente tiver, assim, ó, duas miçangas de uma cor aqui embaixo, então, a gente coloca as duas miçangas da mesma cor aqui em cima. E uma miçanga da próxima cor logo na sequência. Ou seja, aqui a gente vai colocar duas miçangas laranjas e uma azul. E vamos entrelaçar na azul. Dessa forma. E a ponta de baixo, a gente passa na próxima azul e na próxima verde. Agora, a gente vai repetir. Coloca aqui, na parte de cima, duas miçangas azuis e uma verde. Vamos entrelaçar na miçanga verde. E vamos repetir esse passo até contornar todo o anel. Então, vou fazer aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto pra finalizar com vocês. Se ficou alguma dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo aqui, ó, onde tiver as cores. Que aí, vocês vão entender. Bom, cheguei aqui no final. Aí, a ponta de baixo, a gente vai passar na próxima miçanga azul aqui de baixo. Na próxima miçanga verde aqui de baixo. E na próxima miçanga verde aqui do lado. Vai ficar assim, ó. Então, tem quatro miçangas no fio, duas azuis e duas verdes. Agora, a gente coloca uma miçanga azul e uma miçanga verde. Leva até o final. E aqui, a gente já pode dar aqueles três nozinhos. E os fios que sobrarem, a gente passa por dentro de algumas miçangas, pra não cortar muito rente ao nó. E os nossos anéis de miçangas ficaram prontos. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra quem quiser fazer assim, ó, cor única, é o mesmo passo, tá? O mesmo processo. É só escolher apenas uma cor de miçangas. Tá bom, pessoal? Então, não esqueça de deixar seu like se você gostou do vídeo. Isso ajuda bastante. Assistir o vídeo até o final. Deixar um comentário aqui. Tudo isso é super importante pro engajamento aqui, pro canal crescer cada vez mais. Tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!